Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e de volta ao nosso projeto de estudos das súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos hoje com a súmula número 31. O que isso significa? Significa que nós já estamos chegando à metade das 72 súmulas. Já percorremos um longo caminho. Você pode buscar todas as súmulas que nós já gravamos aqui desde a primeira até a trigésima. Hoje nós vamos com a súmula número 31, que ainda trata sobre recurso especial. Nós vimos que tanto a Constituição quanto o Código Eleitoral traz para nós as hipóteses, as possibilidades para recorrer de decisões dos TRS, que são acórdãos, e essas decisões serem levadas ao Tribunal Superior Eleitoral por meio de um recurso especial ou ordinário. O recurso especial está previsto no artigo 276 do Código Eleitoral, nos incisos que são ali cabíveis a essa modalidade de recurso. Vamos à súmula número 31, que ela vai trazer uma informação que é óbvia, porque nós temos o recurso especial de decisões que foram ali determinadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, decisões que em tese elas são definitivas no âmbito do TRE, né? No âmbito do TRE elas são definitivas, mas que por algum motivo são recorríveis ao Tribunal Superior Eleitoral. Vejamos o que diz a súmula número 31. Olha só, a súmula 31 fala o seguinte, não cabe recurso especial eleitoral, então não cabe o RESP, contra acórdão. O que é um acórdão? Acórdão é uma decisão colegiada. Sentença, por exemplo, é uma decisão monocrática. Acórdão é uma decisão colegiada, proferida por mais de um membro. É um órgão. TSE, por exemplo, é composto por sete integrantes. TRS também. Então, não cabe RESP contra acórdão que decide sobre pedido de medida liminar. Por quê? A medida liminar, quando ela é conferida, ela não é definitiva. Ou melhor, vou melhorar a minha fala aqui pra vocês. Ela, muitas vezes, pode ser alterada ao longo do processo. Ao longo daquela, daquele trâmite processual, a medida liminar que foi concedida, por exemplo, lá no início, ela pode ser alterada ao longo do processo. Ela não é, então, uma medida, não é uma decisão definitiva. Por isso, definitiva entre aspas, né? Porque é possível recurso. Por isso que não cabe RESP de uma medida liminar. Então, se na sua prova falar, contar toda uma historinha que foi proferida uma medida liminar e houve ali a... recorreu dessa medida por meio de RESP, tá errada. Não pode por conta da súmula número 31. Não cabe RESP de medida liminar. Ok? Bom, avançando aqui, veja, acordam que confirma liminar, que é o caso, não caracteriza decisão definitiva da corte regional, posto simplesmente resolver um incidente do processo. Ok? Então, não é uma decisão definitiva do TRE, portanto, incabível ao recurso especial. Há possibilidade de alteração da decisão ao longo do processo. Perceberam que não tem muito segredo esta súmula? É só entender. Medida liminar não é decisão definitiva, não cabe recurso especial. Ok? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau! Tchau!